Já estamos de volta, agora sim tem participação da Natália Carvalho, que está acompanhando a Semana Estadual da Dança do Piauí, que está na sua sétima edição. Cadê a Natália? Boa noite, Natália Carvalho. Quero saber o que as pessoas estão acompanhando por aí, qual a programação é com você. Olá Beatriz, boa noite para você que acompanha o Conversa Franca. A programação da Semana Estadual da Dança do Piauí está acontecendo hoje, nesta sexta-feira, no Clube dos Diários. A gente está fazendo aqui de fora porque lá dentro a apresentação já está rolando, luz minimalista, muita gente assistindo, acompanhando esta sétima edição, que encerra a noite com o espetáculo Preto Correndo. O evento que surgiu com a necessidade de trazer novos contextos voltados para a formação artística nesse meio da dança está aqui também até o dia 25 de abril. Uma programação vasta que está desde o dia 17 atraindo muitas pessoas curiosas, querendo entender como é esse contexto artístico. E eu já jogo aqui para o Datan Isatá, que é o diretor-geral do evento, para saber. Datan, sétima edição. Estava me contando aqui que foram muitos anos de trabalho, aqui o pessoal se apresentando no Preto Correndo, que já é um espetáculo que já vem acontecendo em outros anos. Como é que está sendo a aceitação do público esse ano? O que vocês prepararam nessa sétima edição? Olá, boa noite. Primeiro, obrigado pelo espaço. A Semana de Dança está acontecendo de uma maneira muito bonita. As pessoas estão vindo e a gente fica muito feliz que a cidade de Terezinha, no nosso estado, esteja recebendo e acolhendo a continuidade desse evento, que tem um papel tão importante para nós, que somos artistas e profissionais da dança do estado do Piauí. E a semana segue assim, né? A gente tem essa primeira etapa, ela acontece em duas etapas. Está uma semana mais robusta, porque a gente foi, felizmente, contemplado pela lei Paulo Gustavo, por meio do edital Totó Barbosa, o que nos permite fazer uma semana de dança mais ampliada. Então, agora, nessa primeira etapa, que segue até o dia 26 de abril, a gente encerra amanhã essa semana da Mostra Coreográfica Danças por Vi, onde a gente está apresentando processos em fase de criação e fechando todo dia à noite um espetáculo já estreado. Hoje a gente vai ter a reestreia do espetáculo Preto Correndo, com a original Bomber Crew e o Norte ao Extremo Crew, que é lá da Zona Norte. E na semana que vem a gente dá início à nossa primeira mostra competitiva, que homenageia a artista da dança Socorro Bernabé. Semana que vem a nossa programação é toda no Teatro 4 de Setembro. Festival competitivo com premiação em dinheiro. E lembrar que também, né, obrigada, viu, Datan, que é um evento todo gratuito, viu, para a população, aberto. Onde é que a gente pode conseguir a programação completa, Datan? Basta acessar as nossas redes sociais, arroba seda.piauí. Lá você encontra todas as informações sobre o que está acontecendo aqui na Semana de Dança do Piauí. Perfeito, não, oportunidade para você ir de casa, vir conferir em outros dias, né, hoje já está quase encerrando, mas tem até o dia 25 de abril para você conferir esse espetáculo, viu. Volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, obrigada, Natália, obrigada, Natan, Teresina, respirando a arte, a dança, que é uma das sete artes que existem atualmente, você conferir um pouquinho, e pode ir lá também participar presencialmente, conferir, dançar também bastante.